Fui ao som da Marcha de Valença e com o hastear das bandeiras que arrancaram as comemorações do feriado municipal. No dia em que é recordado Santo Teutónio, o primeiro santo português, Valença homenageou personalidades e instituições do Conselho que se têm destacado nas áreas da educação, de saúde e do desporto. É o dia de Valença, é um dia muito especial, é o dia de Santo Teutónio, primeiro santo português, e que o município normalmente homenageia não só o Santo Teutónio, mas também as entidades, as personalidades, que se evidenciam ao longo do ano e sempre com o princípio do Santo Teutónio. Portanto, os valores do Santo Teutónio estão sempre presentes e foi isso que nós queremos demonstrar e simbolicamente apenas três, provavelmente estas homenagens podem ser descendidas a mais associações, a mais pessoas, mas ainda devemos fazer só estas três, que de certo modo simboliza aquilo que nós queremos transmitir para o apoio à nossa comunidade. Este ano o município de Valença atribuiu medalhas de mérito à Academia de Música da Fortaleza de Valença, aos profissionais do Centro de Saúde e à judoca Joana Morgado. Significou que todo o trabalho até agora está a ser recompensado e que todo o esforço está a valer a pena e espero daqui a algum tempo estar aqui outra vez, digo eu. É uma grande honra recolher esta distinção em nome de todos os profissionais do Centro de Saúde. Todos os profissionais fizeram um grande esforço, desde os auxiliares, administrativos, enfermeiras e os médicos e é um reconhecimento para eles que eu agradeço enormemente no seu nome. Este reconhecimento significou uma grande motivação, estamos muito gratos porque de facto efetivamente sentimos que este município valoriza muito o nosso trabalho, é muito importante esta valorização e responsabiliza-nos cada vez mais em prol de querer melhorar, estamos muito motivados e cada vez mais nós, os alunos, os professores, toda a equipa da Academia. Na cerimónia que decorreu no auditório da Escola Superior de Ciências Empresariais, foram também homenageados antigos funcionários municipais.